Os casos de dengue no Piauí já foram confirmados pelo menos nove mortes no estado no ano de 2024. O último caso de uma criança que morreu na cidade de Teresina. As investigações já mostraram que ela foi realmente vítima da dengue. Eu vou trazer informações com Bartolomeu Almeida aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde para você, Joel, São Jordani. Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. Infelizmente, Joel, foi uma verdadeira comoção ontem aqui em Teresina com a confirmação da morte da criança de apenas cinco anos de idade, o Rafael Lira, né? Que após ser internado, rapidamente evoluiu para o óbito, fato que nós lamentamos profundamente. Joel, nós vamos dividir então esta minha participação aqui em duas entrevistas. A primeira, nós vamos ouvir a fala do doutor Valfrido Salmito. Ele é médico infectologista e exerce o cargo de diretor de vigilância e atenção à saúde do município de Teresina. É um órgão ligado à Fundação Municipal de Saúde. Ele fala sobre a dengue, exatamente quais são os cuidados que nós devemos ter exatamente com esta doença. Vamos ouvir inicialmente a fala do doutor Valfrido Salmito, por favor. Alguns pacientes, eles fazem formas mais graves da doença, por questões imunológicas, por comorbidades, por outros problemas, por consumo de medicamentos que não devem ser consumidos durante o período febril. Então, alguns pacientes podem fazer formas graves. A gente não chama mais de dengue hemorrágica, porque nem sempre tem hemorragia. A gente agora fala mais em dengue grave. A gente sabe que crianças e idosos podem evoluir com maior gravidade em diversas doenças, incluindo a dengue. Alguns pacientes têm uma maior dificuldade de hidratação e outros pacientes podem ter evoluído com piora por questões imunológicas mesmo, intrínsecas da pessoa. Então, a gente sempre recomenda que esses pacientes se hidratem bastante, tomem bastante líquido e, se não for possível pela via oral, que seja feito de maneira venosa, para a gente ter uma menor quantidade de complicações possíveis dentro de um caso mais grave. Os sinais que são mais relacionados à gravidade são chamados de sinais de alerta. Esses sinais de alerta são uma dor de cabeça mais forte, uma febre que não passa, dor abdominal, vômitos que não se consegue controlar, sinais de desidratação, como boca seca, letargia, confusão mental. Esses são sinais de maior gravidade, não só no dengue, como também em outras doenças que provocam desidratação. Então, a gente deve procurar o médico assim que esses sinais começam. Com febre, astenia, aquela dor retroorbitária, qualquer sinal de dengue, a gente recomenda que se procure o médico, que se faça uma avaliação e que essa avaliação seja continuada, ou seja, solicita-se exames, reavalia-a posteriormente e se tiver qualquer sinal de gravidade, a gente recomenda a internação. Os colegas médicos são, vamos dizer assim, preparados para atender esses casos na rede municipal, na rede estadual e na rede privada. Eles têm uma, vamos dizer assim, uma expertise de estar encaminhando os pacientes mais graves para a internação. Olha, Joelson, essa dor que o doutor Valfrido se... ele falou sobre ela, é aquela dor que a gente sente por trás dos olhos. É uma característica realmente bastante marcante entre os sintomas da dengue. Ainda de acordo com o doutor Valfrido Salmito, existem hoje quatro tipos de dengue. E os quatro tipos já foram registrados aqui na capital do Piauí. Na sequência, nós vamos ouvir o doutor Valfrido falando, Joelson, precisamente sobre o que aconteceu com o garotinho Rafael, que morreu rapidamente em consequências da dengue. Vamos ouvir a fala do especialista. A gente sabe que ontem, antes de ontem, dia 7 de maio, à noite, a gente teve um registro de óbito por dengue, né? E no dia seguinte a gente teve a confirmação, tanto sorológica quanto de PCR, a gente identificou o sorotipo dengue 2. As informações é de que uma criança teria sido levada pelos pais ao hospital particular em Terezina e que teria sido internada em ambientes de terapia intensiva e depois evoluído desfavoravelmente para óbito, infelizmente. As informações são preliminares de que a criança teria ido rapidamente, teria evoluído para uma gravidade muito rápida. Acho que provavelmente por desidratação e deve ter sido, a que a gente imagina, deve ter sido internada rapidamente e levada para a unidade de terapia intensiva. A Fundação Municipal de Saúde acompanha todos os casos. Os casos são notificados e quando a gente tem os casos mais graves ou que tem um desfecho muito ruim, como foi nesse caso, a gente confirma com o Laboratório Central do Estado. Amostras são liberadas para o Laboratório Central fazer a confirmação, tanto sorológica quanto do sorotipo. Então, sempre que a gente tem um caso como esse, a gente encaminha amostras para o Laboratório Central. E foi exatamente o que aconteceu, Joelson. As amostras foram encaminhadas e realmente houve a comprovação da morte do Rafael em consequências da dengue. Joelson, nós estamos aqui no Centro Administrativo, precisamente aqui no prédio da Secretaria de Saúde, onde nós conversamos há pouco com o Dr. Ossiomar Alencar. Ele coordena o setor de entomologia do Estado do Piauí, que faz um acompanhamento diariamente dos números de dengue aqui no nosso Estado. Vamos ouvir a fala do Dr. Ossiomar Alencar a respeito dos últimos números da doença aqui do Estado do Piauí. Nós estamos numa situação em que continuamos monitorando diariamente os casos em todos os 224 municípios. Estamos fazendo a adoção ainda do carro fumacê naqueles municípios que entraram em situação de surto com o objetivo, não de controle, mas com o objetivo de barrar a transmissão de casos humanos, que esse é o propósito do fumacê, e que é usado somente em municípios que estão em situação de surto. Então, temos feito isso. Temos feito também, fizemos análise do Lira, que faz o levantamento da presença da larva nos municípios, para a gente ver a situação do município, se ele apresenta um comportamento de risco, alerta ou satisfatório para a ocorrência de surto. Com base nos resultados desse Lira, nós temos feito reuniões com os municípios, redirecionando as ações, para ter um melhor resultado, um tempo mais rápido também, na questão do controle do mosquito. Que é onde a gente, de fato, a gente tem essa resposta. A gente precisa ter menos mosquito, para a gente ter menos casos humanos. As regiões que apresentam o maior número de casos, é a região Bom Jesus, a região de Mangabeiras, região de Urussuí e região de Floriano. Essas são as regiões que têm apresentado o maior número de casos de dengue. No estado, já foram confirmados nove mortes. Foram cinco em Bom Jesus, um em Manuel Emílio, um em João Costa, um em Baixa Grande do Ribeiro e um em Teresina. Olha, Joelson, de acordo com os dados da 18ª Semana Epidemiológica, no Piauí já foram registrados mais de 8 mil notificações de dengue, um aumento de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu, pelas informações. Bartolomeu Almeida, aqui no Jornal do Piauí.